Bom dia galera, sabadão de sol aqui em Boituba, eu sou o Nisto, conheço o Luque da Queda Livre E a Camila, malucona, vem despencar os quatro nomes de altura, vem na escola certa Na Queda Livre, fazer um jump E aí Camila, toda amarradona aí, tranquila? Vamos nessa? Condições? Sim, vamos E vocês aí, de boa? Ainda bem que tem alguém aí corajoso, que eu tô com medo, cara Vamos testar agora o nosso avião Tabajara? Vamos, testa Bora, cadê? Manda um telzinho pra câmera, são filhos, estamos morrendo de jeito por hora Queria tomar um blá? Eu vou nisso aqui Isso é próprio, tá? Vamos naida,us Selfie! Vai, vá, vá, vá. Tchau. 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 Parabéns. Bem-vindo ao Lufaracetinhos. Bem-vindo à queda-líndia. Valeu caminhão. Tchau, Ricardo. Você está sendo excelente. Ótimo. Acho que todo mundo está muito excelente. E valeu a pena? Muito. De 1 a 10. Poxa, parece que a Camila malucona veio aqui naquela que ela despecou quatro anos de altura, rebentou, parabéns, bate aqui, dá um abraço, aí, e volte sempre, vou voltar.